Alô amigos, esse é o canal Arca Bahia, vamos ver aí a entrevista coletiva de Rogério Senni falando logo após esse triunfo do Bahia por 3x0 frente ao América. Fala Rogério Senni. Suas considerações sobre o jogo de hoje e a vitória do Bahia. Você toma toda a pergunta dos outros, né? Aí já vai quebrando os outros, mas ele pergunta sobre as considerações do jogo. Eu gostei do jogo, da maneira como nós jogamos, tivemos controle do jogo durante quase todo ele, sofremos alguns contra-ataques, talvez seja a coisa que a gente mais tem que melhorar, né? Mesmo não tendo um time alto hoje, fomos bem na bola parada, fizemos um gol e zeramos no quesito defesa, troca de passes rápidas. No começo demoramos um pouco para conseguir entrar, para finalizar no gol adversário, mas depois com o passado do jogo nós conseguimos ter um pouco mais oportunidade, um número maior de oportunidade de gols. Eu gostei do jogo, achei que quando eu fiz as trocas eu esperava um volume maior de jogo, os atletas entrarem descansados, mas eu acho que também se contrapôs um pouco com os outros que ficaram também já estavam um pouquinho, principalmente áreas na estreia, estavam um pouquinho já mais cansados na parte final, o Ademir correu muito também um pouco cansado, né? Eu achei que dava para a gente acelerar ainda um pouco mais o jogo na reta final, mas controlamos, não tomamos gol, acho que foi importante. Ceni, boa noite, já fiz uma análise do jogo, eu vou para um setor específico, a defesa, o Vitor Cuesta e o Gabriel Xavier, gostaria que você falasse um pouco dessa dupla de defesa. Gostei bastante do que hoje eles produziram, marcaram bem dentro daquilo que nós treinamos, jogaram muito bem, gostei, estava falando isso no vestiário, achei que eles foram super bem, construíram bem, marcaram, adiantaram as linhas, um ou dois lances no primeiro tempo ali de escapada de contra-ataque, mas eu acho que de maneira geral não foram tão exigidos, só tinha um jogador de frente, que era muito rápido, esqueci o nome dele, foi mal, é, número 11. Gustavo. Gustavo, é, o Gustavo deu muito trabalho, um tempo de bola fantástico nas bolas longas, ganhava todas as casquinhas e patinho e velocidade, foi o que mais deu trabalho, mas bem controlado, retomávamos rápido a bola, jogávamos, então achei que foram bem os dois. Boa noite Rogério, parabéns pelo triunfo, eu queria que você falasse a respeito de um cara que ano passado ele era bastante cobrado, bastante contestado pelo torcedor, quando a janela abriu até o torcedor pedia para que o Bahia negociasse, hoje você colocou ele de lateral esquerdo, que é o Cicinho, como é que tem sido o dia a dia com o Cicinho, o que é que você pode falar para o torcedor, porque a gente vê um Cicinho diferente, mais confiante, e o torcedor abraçando também ele na arquibancada. Eu vejo o Cicinho como um exemplo de atleta, nós chegamos ano passado, eu falei na última entrevista, eu achei que ele estava bem abaixo fisicamente, ele já não é mais um garoto, mas tem espírito de jovem, é um cara que ainda tem fome e passa a ser um exemplo para todos, eu acho que ele compete muito, ele já jogou algumas partidas na temporada 22 de 3 na Europa como lateral esquerdo, acho que 7 jogos, eu fui conversar com ele, o Cadu já tinha me falado, eu fui conversar com ele, ele se mostrou disposto a executar essa função, eu queria estrear o Arias hoje, porque ele já fazia 15 dias que estava treinando, então em tese iria jogar o Cicinho na direita, mas eu quis estrear o Arias, achei que era um pouco arriscado eu começar com o Cicinho na esquerda, porque vocês iam me bater, dizendo que eu estava fazendo improviso, pá, pá, né, e o Rian também teria um lateral esquerdo para a posição, então eu resolvi começar com o Rian, quando ele se machuca, eu já tinha na minha cabeça que o Cicinho entraria ou na lateral direita ou na esquerda no jogo de hoje, e ele entrou na esquerda, foi bem, ele é aplicado, pode não ter logicamente a mesma ofensividade pelo lado esquerdo, pela perna, mas ele tem uma dedicação muito grande, ele tem alma, coração, isso é uma coisa muito importante para um atleta de futebol, então quando o cara tem ainda fome, não importa a idade, não importa, mas ele entra sempre determinado, treina muito focado e entra determinado, quando for preciso vai ser, vai ser acionado. Boa noite, Rogério, a sua, pelo menos, impressão do Arias nessa estreia, hoje contra a equipe do América. É um jogador bastante técnico, de bom passe, errou poucos passes, no começo jogou afundando linha lá no fundo, mas eu vi que naquele ritmo ele não ia aguentar chegar ao final do jogo, e eu precisava fazer algumas trocas no meio campo durante o jogo, então eu resolvi mudar um pouco a maneira de jogar, prendendo ele mais dos 30 minutos do primeiro tempo em diante, segurando ele um pouco mais para a construção, liberando o Caio Alexandre com o Jean, e abrindo o Admir naquela função que é onde o Admir gosta de jogar, perdendo um jogador de área, mas tendo o Tassiano como referência, e eu acho que aí ele foi bem, eu disse para ele que no intervalo, que eu acho que se você jogar nessa função hoje, você aguenta chegar ao final do jogo. Ele chegou morto, se arrastando, porque já fazia tempo que ele não jogava, mas um jogador de caráter fora de série, treinou todos os dias que teve treino dos não convocados, não relacionados, treinou um cara íntegro, parece ser um cara muito do bem, e eu acho que vai ajudar bastante a gente no decorrer do ano. Rogério, boa noite, parabéns pelo resultado. Desde a sua chegada, a Admir já marcou 6 gols. Queria que você falasse um pouco sobre esse crescimento dele também, nas finalizações, marcando os gols, e vem a pergunta, está pedindo passagem no seu time? Ele, o meu time tem uns, no mínimo, uns 17, 18 caras que jogam, que se você me perguntar quem são os 11, eu não sei o que te dizer. Eu acho que a grande virtude desse time é poder rodar 5, 6, 7, 8, até 9 jogadores, jogo a jogo, nesse início de campeonato, porque não esqueçamos que o mundo não acaba no campeonato baiano e na Copa Nordeste, ele continua até dezembro, e é onde você tem a parte mais pesada do campeonato. Então nós temos que rodar, e é isso que dá energia para esses jogadores. O Admir não é talvez o ponto forte dele, a finalização, o ponto forte dele é um contra um, partir, velocidade, até trazer assistência, como ele fez aquele cruzamento, se eu não me engano, para o Biel, que o goleiro faz uma grande defesa. Mas ele vem aproveitando, ele é rápido, chega rápido na frente, acaba fazendo os gols, é ótimo para a gente. E o Admir, acho que já teve uns 60% de jogos feitos, é um dos que mais jogou minutos com a gente. Agora, eu dependo do tipo de jogo que eu vou enfrentar, quem eu tenho para compor o time, e aí as peças que eu tenho eu tento compor dentro do que a fisiologia me passa, das possibilidades de não ter lesão, ou diminuir o número de lesões. Hoje até tivemos o Rian, uma torção de tornozelo, e o Tassiano também, uma pancada. Então os dois saíram, mas não por lesão muscular, é o que a gente tenta evitar, ou tentar alongar o máximo possível, para nesse começo de ano não perder jogadores por lesões musculares. As pancadas, torções, isso aí, aí a gente não tem como controlar. Sene, boa noite, parabéns pelo triunfo. Queria falar um pouco sobre o Bavi, né? Aqui ainda se comenta bastante sobre os resultados dos Bavis de 2013, as goleadas do Vitória. De quando? De 2013. 13? É, o 5x1 do Vitória, o 7x3. Faz 10 anos, mas ainda está muito vivo na memória do torcedor. E muitas vezes a torcida do Bahia... 5x1 para quem? 7x3 para quem? 7x3 para o Vitória, 5x1 para o Vitória, os dois no mesmo ano. Caramba, você é torcedor do Vitória? Não, não sou. Só lembrou os do Vitória? Não, mas isso também está muito vivo na memória do torcedor do Bahia, que muitas vezes cobra também pela devolução desses placares, devolução de goleadas. E vocês vêm goleando bastante nessa temporada, o que aumenta essa expectativa também da torcida. A última vez que o Bahia venceu por 4 ou mais gols de diferença no Clássico foi em 88. Eu vou dizer uma coisa, já pode reformular, porque eu não estou preocupado no 3, no 4, eu estou preocupado em fazer um bom jogo e tentar o triunfo em cima do Vitória. Mas isso por obrigação da nossa mais não tem nada a ver. Não fica... Mesmo porque ninguém constrói um 7x3, ou 5x1, sei lá quanto foi o placar, não sei de quando, com esse objetivo. As coisas acontecem no futebol, né? Mas o nosso objetivo é, primeiro, com respeito, e, segundo, tentar sair com o triunfo de um jogo fora de casa, que é difícil. Pode continuar, que eu te interrompi, desculpa. Não, sem problema. Queria saber justamente sobre a cobrança da torcida em torno desse resultado, né? O grande começo de temporada que você vem fazendo cria uma expectativa. Como fazer para que essa grande expectativa da torcida não se transforme em ansiedade dentro de campo? Não, não, não. Nós não somos ansiosos dentro de campo. Nós sabemos o que... Ou nós estamos tentando colocar um modelo de jogo do qual todos sabem executar as funções. Ontem trabalhamos com 20 jogadores. Todos que entraram, entraram na mesma função que trabalharam ontem. Aí você, logicamente, tem a qualidade individual, tem a magia de cada um do que pode fazer. Mas nós temos uma maneira de jogar e a gente tenta melhorar a cada dia essa maneira de jogar para enfrentar grandes jogos, grandes adversários, como é o caso agora, né? É o primeiro time de Série A que a gente enfrenta. Fora de casa, tem a questão do clássico, torcida única, acho que é, né? Torcida... Então, assim, é um jogo dificílimo para a gente. E, vem cá, é um clássico tradicionalíssimo. Nós precisamos jogar muito bem. Eles pouparam os jogadores, pouparam o time praticamente todo, né? Agora, Juazeirense, né? Juazeirense, Copa do Nordeste. E o Campeonato Baiano está... Cara, está ali. Nós temos 13 e o Vitória tem 10, né? E aí tem o Barcelona que ganhou. Foi a 13. Tem o Juazeirense que tem 11 e um jogo em casa, se eu não me engano. Pode ir a 14. Tem o GQE que tem 10, se eu não me engano, e pode ir a 13. Então, assim, e até acho que eles jogam no sábado, se eu não me engano, tem jogo no sábado. Então, assim, pode acontecer se nós não vencermos o nosso jogo, que nós vamos estar embolados com os outros. Então, nós também precisamos do resultado. Nós não temos que jogar só, nós temos que jogar pela manutenção de uma liderança, o que é importante numa fase decisiva. Então, vai ser um grande jogo. O Vitória tem jogadores que eu... Osvaldo, por exemplo, que eu trabalhei, um cara talentosíssimo, menino, nota 10. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado na casa deles. Está aí a entrevista coletiva de Rogério Senne após esse triunfo do Bahia por 3 a 0. E aí Legenda por Sônia Ruberti